Como eu tinha dito na live não estar muda A campanha chama Ascensão dos Sultões e aparentemente a gente vai começar contando a história das cruzadas No ano de 1111 aí Boa noite, né? Agora sim, como de verdade Vai lá. Ih, cara, eu tô na frente da data ainda Pronto Eu fiquei triste porque parece que eles mudaram o estilo, velho Eu queria o tour story, o story que esse fala No nome de Deus O clemente O misericordioso Nós o chamamos de Frangos Em número um pontável, tanto cascos quanto pés, tanto senhores quanto plebeus Cruzaram a fronteira para o leste, sedentos por guerra e espólios A ambição deles Tomar a cidade sagrada de Jerusalém E além de toda E além de toda Os líderes lutaram por nossa terra e por nossa fé Com o favor de Deus Eles desembanharam suas espadas Afiaram suas lanças E conquistaram seu lugar eterno em nossa memória Começo essa história Começo essa história no último bastião dos fiéis A antiga fortaleza de Tiro Que Deus a proteja É muita imersão A temperatura do deserto tá igual É muita imersão Nossa, tô me sentindo lá com os caras lutando Enquanto os refugiados buscavam refúgio dentro de suas muralhas Tiro se preparava para enfrentar uma máquina de guerra Frango de escala sem precedentes A gente vai jogar com o que? Com os abastos? Tem que ser, né? O porto de tiro continuava resistindo à captura Mas neste ano o rei de Jerusalém atacou com fervor renovado Bom, então é a defesa que vocês fizeram, né? Que merda é essa aqui Que merda de defesa é essa aqui Prevendo o fim da cidade O governador de tiro suplicou ao governante de Damasco Que destacasse uma força vigorosa em seu auxílio Vigorosa Limpos acampamentos francos Vou deixar Em grande velocidade O honrado Tougetekin Aproximou-se da cidade Com uma série de arqueiros turcos Ele planejava minar-se Atacando os recursos dos brancos Turcos? Não tem turcos na DLC Como assim? Os caras lançaram a campanha de uma facção que você não consegue jogar? É isso mesmo? Como é que pega o tesouro aqui, né? A cavalaria de Tougetekin era sem igual Seus cascos trovejaram e suas flechas voaram Eles atacaram com tanta velocidade Que o inimigo nunca conheceria seu próprio agressor Eu já vi skill já jogo Mas eu to aqui Eu acho que deve ser a subcultura dos abastas Lançou agora Eu acho que deve ser a subcultura dos abastas Deixa eu usar aqui senão o jogo vai ficar doido Pelo menos ele vai tirar em movimentos Peraí, deixa eu ver aqui a cidade né Porque tem uma puta construção aqui Eu que sou um cara que gosto de construir cidades bonitinhas assim Ah, legalzinho O sultanato diz rumo Ele é o cara que eu to controlando rumo? Não Vocês vão me curar? Obrigado Se não tiver ninguém na posta avançada não é preocupação Os turcos do sultanato de Hun eram nômades da step igual os mongóis Mas a gente iria porque eles estão atirando em movimentos Gosta sim, chat culto que me da aula de história enquanto eu to jogando Acho que só tem esses negócios aqui agora para destruir Se bem que não precisa destruir as construções aqui em baixo para contar como conquistado Sem hesitar, Toketekin destruiu os campos francos Quanto mais o fazia, mais enfraquecia o ataque e ativo Essa missão está me lembrando de uma missão do Age of Mythology O Circo de Troia Pela Pela, acho que vai vir Age of Mythology remasterizado e remasterizado Tem que jogar no futuro. O remaster do remaster. Eu senti que eles devem mudar de alguns sons do jogo. O barulho dos casp é diferente, parece. Dessa cavalaria, pelo menos. Vamos. Mas o barulho do atacou, está como pisca aqui. Éолет e deu. perimeter O que forçou? Ó, reforços do mar, então, mas seus marcos devem sobreviver, putz, aí ia pedir demais né, eu vi também que eles colocaram CC, eu não lembro se tinha esse sino antes, é, abasto, os senos tinham apenas que comandar alguns de seus cidadãos para pescar lá, e nenhum soldado precisaria suportar o rugido de uma barriga vazia. Esse narrador é o comediante, pelo menos. Eu vi que tem um acampamento aqui, botou ela atacar fogo. Saudade de que eu tava de jogar um EJzinho, um de água econômica mesmo que comercial vai ser arriscado. Cadê o cara que me curava aqui? Vamos trocar ideia ali. Tá só porque talvez eles ataquem por aqui Faz um posto avançado aqui Agora a gente vai pra cima Um grande estoque de madeira Eles certamente destinavam a madeira para suas armas de ser Provavelmente Mas a madeira seca queima fácil É verdade Você faz pra defender o tiro do ataque franco Francamente, viu Nossa, o cara é o primeiro aqui Aquela galera toda vai atacar ali? Nem Nossa Esse cara deixou meia dúzia de mendigo defendendo ali E eu gostei Deu pra caramba, sai fora Agora eu só tenho aqui na pra cima Esse não era o ataque Eu achei que era, mas não era Deixa eu ali curar minha humilde vida Para os batedores ver se as partes escuras do mapa deve ter alguma coisa Olha lá, uns recursos perdidos ali atrás E aí TGC, boa noite Porque realmente não tem mina de ouro Nossa, mina de ouro mais perto tem aqui Fica arriscar né, é a única ouro que tem Não sei o que é isso aqui, mas eu vou destruir E aí E aí, o que é isso? Boa noite Estão usando isso Aumentamos os mercadores Tava de brincadeira Tinha limpado sangue aqui Mesmo subz Java Tava um atleta Ação Sentem um atleta Tava de brincadeira O saldo O que é isso? A situação é tensa e dramática É só faltou isso colocar para o botão do sino e mandar os caras pegar uma olhada um dia você quer Bom dia no Age of Mythology Mas tem que entrar de novo Preciso achar pedra agora O que é isso? O que é isso? Opa 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 Tô fazendo só cavalaria, porque a gente tem que ir até lá em cima pra defender os caras, né? Se fizer infantaria, a gente chega lá com a bomba atada, velho. Caramba, tinha ouro do meu lado e eu não tinha visto. Eu vim até aqui pegar ouro, me arrisquei. Tinha ouro do meu lado, velho. Eu não tinha visto. Farsa. Mas é um cego pra variar, né? De forma incansável, os prancos cumpriram a ordem do rei, trabalhando dia e noite para construir sua máquina de guerra. Eu não entendo. Ele vai lutar. A fraqueza da fera era sua construção de madeira. Como diria Jax, eu não entendo. Ele vai lutar. Eu não entendo. Ei, eu não entendo. Esa é isso. Eu não entendo. Eu nem entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Estão fazendo um dos votadores só por desencargo aqui, porque eles estão fazendo muita cavalaria nos franceses. O meu cronômetro diz um minuto e vinte ali. O meu cronômetro diz um minuto e vinte ali. O meu cronômetro diz um minuto e vinte ali! O meu cronômetro diz um minuto e vinte ali. O que eu vou fazer? O meu cronômetro diz um minuto e vinte ali. O meu cronômetro diz um minuto. Eu acho que tem uma dica, o inimigo que está construindo uma arma de servo temível, que dica, o bagulho está na minha tela, gigantesco Destrua a Fera, a Fera está avançando Destrua a Fera, com fileiras e mais fileiras Eles pretendiam atravessar a ponte terrestre dentro daquele colosco, entrando na batalha apenas se ele fosse atacado O bagulho vai ser atacado assim que eles passarem, quando eles passarem a gente pega para todo mundo por trás Essa aqui é a Dinastia Abassida, mas eu acho que é a Subcultura que lançou, esqueci o nome dela Será que eu não sou obrigado a ficar aqui, porque eu queria pegar os portugais Destrua a Fera da Fera Destrua a Fera da Fera Destrua a Fera da Fera Estrua a Fera da Fera A gente não vai dar tempo, velho. Mas se eu não matar essa galera, como é que eu vou destruir o negócio? Cora galera, corre galera. Os caras caíram. na batalha Estou jogando por aqui. Espera o tempo não, hein? Vamos lutar também, Rodeão. Na verdade, sim, na verdade, sim. Ou não? Você vê que o objetivo é defender isso aqui, né? Então... Fica tranquilo. Tá certinho. Não, tá de boa, tá de boa. Só morar agora. GG. No detalhe. No detalhe, no detalhe. É só um portãozinho ali, mas a gente constrói. Choraram e agradeceram a Deus por seus destemidos libertadores damascenos. Nossa, mandaram uns dois minutos aqui, velho. Vamos lá. Tchau. 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 Decepcionado, velho. Deus nos enviou três líderes dignos, cuja ousadia restaurou a coragem e a esperança aos piedes. Primeiro veio Zang, que, com a fúria de um incêndio, tomou a cidade de Edessa. Em seguida veio o filho de Zang, que pedia a união entre as forças muçulmanas e todos os corações se juntaram à sua causa. O mais ousado deles foi o pupiro de Nur Aldin, Salah Aldin Yusuf. A quem os prancos chamavam de Saladino. Quando jovem, Saladino mostrou grande potencial, abençoado com uma mente afiada e brilhante como uma lâmina damascena, ele um dia provaria ser um estrategista habilidoso. Mas como todos no caminho da grandeza, ele primeiro seria testado nas chamas da forcha da guerra. A estrada! É, acho que eles tiraram de vez mesmo. O rei de Jerusalém buscou o controle do Egito e começou a tomar território, mas o exército de Nur Aldin lutaria contra ele com dois líderes astuzos no comando. Ah, tô triste, mano. Esse cara tirou a parte mais legal da campanha. Assim, obviamente que o Oriente Médio não é o melhor lugar do mundo pra fazer os vídeos que eles faziam de turismo, né? Porque tem coisa lá que só pra você filmar acho que já seria um trampo. Os prancos haviam reivindicado o Egito, intrometendo-se repetidas vezes com uma ganância inextinguível. Enquanto isso, os governantes fatídidas do Egito lutavam entre si pelo poder e suas lutas se espalhavam para o reino de Nur Aldin. E assim, o exército de Damasco marchou para o Egito. Com Assad, Aldin e Shirkul à frente, encarregado de resolver a turbulência e expulsar os prancos. Tem alguém, Shirkul e Saladin. Não deixa os forks ganharem com o controle total. Aonde? A daqui? Ah, a gente tem que pegar os pontos. Salah Aldin Yusuf, chamado de Saladino pelos prancos, era nessa época um jovem sem experiência em batalha, mas astuto como uma aranha. Assad Aldin Shirkul, o leão da montanha, um militar de origem kurda, serviu a manto de Nur Aldin. Dividir para conquistar, velho. Esquece, dividir para conquistar não. Vem todo mundo do mesmo lugar, velho. Uma galera de... Uma galera de... De cavalaria ali, velho. Os caras estão vindo com muito mais gente, né, velho. O que foi? O que foi? O que foi? A gente está usando isso daqui. A gente está usando isso daqui. A gente está usando isso daqui. Para cada território capturado, Showku ganharia o apoio da guarnição Fatimida local. Amém. Vamos pegar esse ponto para se reunir com a galera de reforço. O Egito Fatimida se agitou politicamente. Alguns fizeram pactos com inimigos de qualquer bandeira, apenas para mudar de aliança quando a sorte mudou. Pois é, sem os videozinhos históricos de armadura eu também acho que não vale não. Agora você está jogando com uma pactos que já existia no jogo. Novos guerreiros de Tabasco estavam prontos em Alexandria, esperando sua hora de matar os inimigos. É difícil você quer ver o momento não, mano. Ele dizia que os francos não aceitariam apenas assistir suas perdas aumentarem. Ele reuniria seus homens para defender os territórios recém conquistados. Vamos. 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 Acho que isso aqui vai mudar pra cá, hein? Meu gato, é revoltado. Ai, eu fiquei com um cagaço agora. Rapaz, não tem como segurar esse aqui não. Não, não tem como segurar esse aqui. Não, não tem como segurar esse aqui. Não tem como segurar esse aqui. O que é isso, mano? Não tem como segurar esse aqui. 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 Beleza, esse esforço vai me ajudar aqui Ó o canal do Alá Hukbar aqui ó, vou tomar banho velho Alá Hukbar Nossa, acho que dá para matar esses daqui de baixo Vamos pegar esses grupos que tem claro para depois, os de arqueiro principalmente O que é isso? Não, eu pego a bandeira da Idade Média, deve ser visto Não, eu pego a bandeira da Idade Média Está chegando o meu reforço, está chegando Vai na frente, esse cara está muito lento aqui É que o Saladino morreu nessa batalha Não é brincadeira Mas é muita gente velho Tá, peguei aqui Acho que nessa foguidão a gente pode pegar esse ponto aqui Só que não vai ter como eu pegar esse aqui de baixo Se eu matar esse grupo aqui de baixo Não, peraí, vamos pegar esse aqui Se a gente matar esse grupo de baixo eles não tem mais deserto por hora Se eu matar esse aqui Eu queria pegar os caras... aí Queria pegar só esses caras aqui Agora eu pego esse daqui E aí E aí E aí E aí Adiv trouxeram, e aí, a bully! Lançou, e aí? Mas não, não é? Viu, não? Viu, não. Viu, 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 viu Viu, 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 viu Estrela, vise. Lanços ao lado, não lanços ao lado Viu, as almas, a pessoa Viu. Viu, as almas, Você vai, a roda! Olha, não é fácil, não vou mentir. Mesmo se você divida as forças, é muito frequente reforço deles. Vamos ali agora, tentar jantar ali. Vocês ouviram pra cá, já matam aqui então. Reforços da superfície. O que é que eles precisam segurar? Caramba, vamos pegar esse cara aqui que eles estão indo pra cá. Esse aqui eu vou deixar tentando pegar esses pontos que sobrou aqui em cima. Estão mandando uma galera pra lá. 30 segundos para o próximo reforço, vocês não estão vendo. Deixa eu descer mais daqui. Eu vou deixar daqui nesse lado. Vocês não estão vendo o timer do reforço. Establi 저んと com um dos. Fiu! Tome na frente estar. Muito obrigado! Vamos para os braços. Comolingt? Establando ao meuagre. руд state agora? Corre galerinha, corre! 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 seu acampamento e começaram uma triste marcha para fora do Egito Chirco logo reivindicou o Cairo para Nur Aldin, mas o governo do Egito iria pouco tempo depois para seu ilustre sobrinho Saladino Saladino Vocês querem que eu continue jogando a campanha ou vocês querem ver as facções novas? Porque eu posso fazer a campanha outro dia também Já foi duas missões Querem ver um pouco das facções novas agora? Mano, na real os caras tiraram tudo Estou triste Só queria um vídeo de historinha só Que gostou de fazer o que eu vou fazer? Se inscreva no canal Senão vai receber a campanha de novo Não ou não Todos os caras tiraram tudo E basicamente Os caras tiraram tudo E finalize o que você sempre vai fazer E aqui